Peculato. Você faz ideia do que significa essa palavra? A nossa equipe foi às ruas para ouvir os palpites. Como é que é a palavra? Peculato. Vem de peculi? Não. Pode ser uma palavra em italiano, mas não consigo relacionar com nada. Pê o quê? Peculato. É de passar no cabelo. É, tem tudo a ver, né? De passar no cabelo também não. Peculato seria pecar. Peculato. Parece com a palavra peculiar, mas não é. Não é a mesma coisa. O peculato é uma forma também de desvio comportamental com relação ao que é público. O professor Toguinha tem a resposta. Explica pra gente, professor, o que significa peculato. Quem ouve pode até achar que é nome de remédio, mas peculato é algo bem sério e perigoso. Na realidade, é o crime praticado por um servidor público. É quando ele utiliza o cargo que tem para obter vantagens, se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. A pena prevista no Código Penal para este crime é de 2 a 12 anos de reclusão e pagamento de multa.